Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu estava aqui descansando meu almoço. Sabe aquela hora que você fica pensando o que eu vou fazer? Eu fui pesquisar aqui no YouTube, aí eu abri aqui o YouTube aqui, né? Aí coloquei assim, ó, os vídeos mais vistos do YouTube, né? Quais são os vídeos que são mais vistos? Para a gente ter uma ideia, né? O que eu vou fazer? Aí tem vídeos aqui, ó, comédia, a mulher montada no cavalo, para lá e para cá, que não dá para entender nada que ela está fazendo. Ó, uma outra dançando e uma malhando. Quer dizer, tem coisas que você acha que não vai visualizar. Não vai dar aquela viralizada, ninguém vai assistir, né? Entendeu? Aí você vai e posta um vídeo desse aí, qualquer. Uma coisa, às vezes, um cotidiano ou uma receita sua, né? É, o que aconteceu comigo num bolo que eu coloquei, ó, bolo de leite. Deixa eu ver aqui. Você encontra ele aqui. Bolo de leite. Eu fiz esse bolo de leite, olha aqui. Não sabia que esse vídeo ia ter tanta visualização. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu já fiz. Acho que é a receita mais bagunçada da minha vida. E está chegando a 4 milhões de visualizações. Entendeu? Então, o que eu estou querendo falar para você aqui? Muita gente está desistindo, né? Do YouTube. Desistindo do canal, porque as visualizações estão baixas. As pessoas não estão indo muito no YouTube. Não sei o que está acontecendo. Mas, se você gosta do que você faz, você vai continuar, né? O seu objetivo aí, né? Aí, eu fiz esse pudim agora. Esse pudim de leite condensado. Achei que ia dar muita visualização, ó. Há um dia atrás, 80 visualizações para uma pessoa que tem 81 mil inscritos. Né? Eu já poderia ter desistido há muito tempo, né? Mas, além de tudo, gente, eu gosto de postar vídeo. Entendeu? A gente tem nosso cotidiano, a vida, a família, a casa. Eu também trabalho fora, trabalho em casa. E também gosto de postar meus vídeos. Então, por isso que eu não desisto. E vou continuar postando aí. Tá? E agradeço a todos aí que têm assistido meus vídeos, ó. Alguns aí que já passaram aqui nesse pudim de leite, né? Leite condensado. Pudim de leite condensado é uma coisa banal, né? Qualquer um sabe fazer. Bate tudo no escador. Joga no forno. Ou joga na panela de pressão. Como as pessoas agora também colocam, né? Colocam a forma de pudim dentro da panela de pressão. E faz o pudim também. Para economizar o gás que está caro, né? Como a irmã, uma amiga, falou aí. Ah, o gás está tão caro. Foi a Erika, né? Ela falou que não faz pudim porque o gás está caro. Mas, Erika, tem várias formas de fazer pudim. Até no micro-ondas a gente faz pudim. Então, agradeço a vocês aí, ó. Estou passando alguns amigos aqui, ó. Que já passaram aí pelo meu pudim de leite. Tá? Se você não assistiu, assiste. Deixa rodar um comercial. Para me ajudar aí. Eu farei a mesma coisa por vocês também. Como sempre estou fazendo. Né? Tem uns amigos que mal a gente posta o vídeo. Eles já vêm logo. Outros que demoram um pouquinho. Eu entendo. Cada um. Todo mundo tem seus afazeres. Seus problemas. Suas dificuldades. Que não são poucas, né? Ainda mais nessa época que estamos vivendo aqui. Nesse mundo, né? Não agradeço a todos. Tá bom, meus amigos? Não desistam dos seus sonhos. Tá? Como diz aquele louvor da falecida, né? Ela faleceu, né? Aquela cantora. Não desista dos seus sonhos. Os sonhos, eles não podem morrer. São os sonhos que nos impulsionam a continuar. Se a gente não sonhar, a gente vai acabar parando um dia. Então, não desista dos seus sonhos. Continue lutando aí pelos seus objetivos. E é só isso. E a palavra é gratidão. Gratidão a cada um que continua aí. Que vem de vez em quando. Quase nunca. Tá sempre aqui. Todas as vezes que eu posto meus vídeos. Tá ok? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês...